Lá no bairro onde moro não tem água nunca nada Mas tem uma bica d'água onde arrumo namorada Tem uma menina linda que é uma coisinha rica Meu coração vira brasa quando ela passa lá em casa Pra buscar água na bica Seu pai é muito valente, a menina é muito bela Atrás da cerca da horta onde converso com ela Os seus ladros são bonitos, seus dentinhos de canjica Meu coração vira brasa quando ela passa lá em casa Pra buscar água na bica Lá perto da bica d'água já nasceu o pé Já nasceu muitos abraços também o nosso amor Quando estou nos braços dela mais bonita ela fica Meu coração vira brasa quando ela passa lá em casa Pra buscar água na bica O namoro escondido é namoro mais gostoso Só nós dois na bica d'água tem momento perigoso Se o seu pai descobriu nosso amor se complica Meu coração vira brasa quando ela passa lá em casa Pra buscar água na bica Para buscar água na bica O que é isso?